Há dois anos, Aldia TV contribui com informação de qualidade, prestação de serviço, educação e entretenimento. Nossa equipe sempre à sua disposição. Juntos, desenvolvemos o melhor conteúdo para a sua família. Celebramos agora dois anos. Sem abraços, mas com brilho nos olhos. Sem festa, mas com coração cheio de orgulho e esperança. Assim, compartilhamos com você nossa gratidão por permitir nosso acesso à sua casa todos os dias. O Dia TV, sempre com você.